E aqui a gente tem um probleminha, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho a respeito da primeira lei da termodinâmica, né? O que seria essa primeira lei da termodinâmica, tá? Então, na realidade, as mudanças de energia interna de um sistema depende do quê? Depende do trabalho que vai ser realizado e depende também do calor, ok? Então, quando eu considero a energia interna desse sistema, eu estou considerando tanto a somatória de trabalho quanto a somatória de calor. Tudo isso vai compor a energia interna do sistema, tá? Muitas vezes o trabalho pode estar sendo realizado a favor do sistema ou contra o sistema. E aí a gente vai ver algumas diferenças, tá? O que diz a primeira lei da termodinâmica, tá bom? A energia interna de um sistema isolado, ela é constante. O que é um sistema isolado? Um sistema que não troca massa e não troca energia. Então, se eu tenho um sistema desse tipo, a energia interna dele, ela permanece constante. Ou seja, eu não tenho mudanças porque não estão ocorrendo trocas. Eu tenho um sistema totalmente isolado, tá legal? No caso de um sistema que não é isolado, ok? Então, eu tenho um sistema que não é isolado. A variação da energia interna, ela representa o quê? A somatória do calor mais o trabalho, ok? Se o volume é constante, se eu tenho uma reação, pessoal, que produz gás e não há expansão desse volume dos gases, praticamente eu não tenho a realização de trabalho. Então, nesse caso, o trabalho vai ser zero, ok? E a energia interna vai ser igual ao próprio calor desse sistema, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, tá? Uma situação, um problema, deixa eu voltar aqui. Uma situação, um problema, um motor de um automóvel realiza 520 quilojoules de trabalho e perde 220 quilojoules de energia como calor, ok? Qual é a variação da energia interna do motor, ok? Tratar o motor, o combustível e os gases do escapamento como um sistema fechado, ok? Então, vamos lá. Nós temos um motor, certo? Esse motor, ele está realizando o trabalho, ok? Então, se ele está realizando o trabalho, isso, na realidade, é um movimento contra uma força oposta. Então, é como se eu tivesse um gasto de energia ali, ele está realizando o trabalho, tá? Então, a gente sempre representa isso com um sinal negativo. Se o sistema está realizando o trabalho, é como se ele tivesse um gasto de energia ali, ok? E aí, nós representamos isso com um sistema, com um sinal, perdão, negativo. Se o trabalho está sendo realizado a favor do sistema, então é uma energia que está sendo somada a ele. O trabalho vai ser positivo, tá legal? Então, nós temos um trabalho que nós vamos considerar de menos 520 quilojoules, ok? E ele perde calor. Então, isso é outra coisa interessante em termos do sinal, tá? Se ele perde calor, ok? Nós temos um processo que nós estamos considerando como um processo exotérmico. Estou tendo perda de calor. Como que nós representamos um processo exotérmico e endotérmico? Pela questão dos sinais. Quando o calor, ele está sendo perdido, ok? Para a vizinhança, liberado na vizinhança, do sistema para a vizinhança, nós representamos com um sinal negativo. Ou seja, o calor está sendo liberado para a vizinhança. Então, ele está indo do sistema para a vizinhança, como se nós tivéssemos uma perda de calor, ok? Então, nós estamos perdendo 220 quilojoules de energia como calor. Então, esse calor também vai ter sinal negativo. Se fosse um calor que estivesse sendo fornecido para o sistema, nós teríamos mais 220 quilojoules, ok? Então, sempre que o sistema perde calor, ok? Esse calor vai ter o sinal negativo. O sistema ganha calor, absorve calor, nós vamos ter o sinal positivo. A mesma coisa o trabalho. O sistema está realizando o trabalho, então ele está tendo gasto de energia, ok? Sinal negativo. O trabalho está sendo, digamos assim, realizado a favor do sistema, ok? Então, é uma energia que ele está recebendo valor positivo, tá legal? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão dos sinais, porque isso é extremamente importante, tá legal? Então, eu tenho... Já definimos que o trabalho é menos 520 e que o calor é menos 220. Então, quanto vai ser a energia interna desse sistema? A somatória do calor mais o trabalho. Portanto, menos 520 com menos 220, menos 740 quilojoules, tá? Então, essa questão que vocês precisam... Acho que esse é o ponto-chave da aula de hoje. Entender essa questão de o que vem a ser o trabalho, tá? Quando o trabalho está sendo realizado no sistema, ok? Contra o sistema, né? Então, eu tenho um trabalho que está sendo realizado a favor do sistema, contra o sistema. Qual vai ser o sinal? E a mesma coisa, o calor. Se é uma energia que está sendo transferida para o sistema. Então, se ela está sendo... Se é o sistema que está absorvendo essa energia, vai ter um sinal positivo. Se é o sistema que está liberando essa energia para o meio, vai ter um sinal negativo, ok? Então, por exemplo, se eu tenho o meu cafezinho que está esfriando. Se eu estou considerando o copinho de café como o meu sistema, está perdendo energia, ok? Se ele está perdendo energia, essa quantidade de energia que está sendo liberada, eu represento com sinal negativo. Tá legal?